Oi gente, boa tarde. Olha só, hoje completa um ano que o governo de São Paulo confirmou o primeiro caso de Covid-19 aqui no Brasil e em toda a América Latina. Essa informação na verdade foi oficializada pelo Ministério da Saúde no dia 26 e de lá pra cá já são mais de 10 milhões de confirmações da doença com mais de 250 mil óbitos no país, segundo o consórcio de veículos de imprensa que reúne os dados nacionais divulgados pelos estados. O primeiro caso foi, né, esse que a gente tá comentando aqui, registrado em um homem de 61 anos, morador de São Paulo, que teria feito na época uma viagem pra Itália entre 9 e 21 de fevereiro. O paciente teve problemas respiratórios e procurou uma unidade de saúde. Era carnaval, gente. Após dois exames, veio aí a confirmação do novo coronavírus. Aqui em Mato Grosso, mais de 246 mil pessoas já foram contaminadas pela Covid-19, sendo registrados 5.716 óbitos em decorrência do coronavírus no estado. A gente segue em busca, segue acompanhando todas essas informações pra deixar você muito bem informado. É só dar o play na notícia. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.